Glória a Deus! Nesse instante é para que o Espírito Santo tenha permissão, liberdade para mover esse amor dentro de você. Na condição que você se encontra, que Ele faça você se sentir amado. Nós oramos para que nesse instante seu coração se renda a esse amor. Em nome de Jesus, amém. Há quanto tempo o teu caminho não te leva a Deus? Até parece bem mais fácil caminhar assim. Vivem num mundo de ilusões, incertezas, decepções. Morte de Deus. E no teu mundo é impossível crer que existe amor, se a solidão é tua companhia. E no vazio do teu ser, na escuridão, o que fazer? Para onde ir? Deixa Deus te amar, deixa Deus viver, sempre ao teu lado, caminhando com você. Deixa Deus provar que você tem valor, Deus sua vida por você, só por amor. Saiba que Deus te ama, te acolha e te quer bem, não te acusa, nem te convida. Deixa que Deus te ame, deixa que Deus te cure, deixa Deus te vencer, Deus ser. Deixa Deus te ame, deixa Deus te amar, deixa Deus te ver, sempre ao teu lado, caminhando com você. Deixa Deus provar que você tem valor, Deus sua vida por você, só por amor. Deixa Deus provar que você tem valor, Deus sua vida por você, só por amor. É necessário que entendamos que o amor que Deus tem por nós, não depende de nós. A palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro e tu é decisão do Senhor nos amar. Na condição que nós encontramos, somos convidados todos os dias, a se abandonar nesse amor. Meu querido, nessa hora eu levanto a palavra, eu lanço a palavra de amor ao seu coração. Aonde quer que você esteja, na condição que você esteja, entenda. É decisão do Senhor nos amar, escuta o que a palavra diz ao nosso respeito sobre esse amor. No livro, na primeira carta de São João, capítulo 2, desculpa, capítulo 3, versos 1 diz. Vê de que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu. Somos chamados filhos de Deus. E em Jesus, somos reconhecidos filhos amados de Deus. Deus, permita nesta hora, que esse amor invada seu coração. Que esse amor adentre e faça morada em seu coração. Que toda história, todo o seu histórico de desamor. Que toda carência, toda ferida causada por desamor. Seja nesse instante dissipada do seu coração. Por causa da sua aceitação desse amor. Entenda que pra que esse amor gere efeito necessário, você tem que fazer a sua parte. Simplesmente, aceitar esse amor. Na condição que você se encontra, nós te dizemos, vem como estás. Vem como você está. Ainda que você nem entenda esse amor por causa da sua história de vida. Não depende de você. Ele vos amou primeiro. Feche seus olhos onde você está. E simplesmente diga, Espírito Santo, eu aceito esse amor. Provado por Jesus numa cruz. Reconhecido por muitos. E nesta hora, por mim, eu aceito esse amor. Que o Senhor te abençoe. Que resplandeça sobre você a sua face. E derrame sobre seu coração a paz provida desse amor. E que você nunca se esqueça. Que esse amor incondicional é disponível para você. Basta simplesmente você se deixar amar por ele. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Deixa Deus te amar. Deixa Deus viver. Sempre ao teu lado. Caminhando com você. Deixa Deus provar. Que você tem valor. Deus sua vida por você Só por amor Deixa Deus te amar Deixa Deus viver Sempre ao teu lado Caminhando com você Deixa Deus provar Que você tem valor Deus sua vida por você Só por amor